Conseguiu ficar rico, Arnaldo? Rico não, mas deu pra... É... Vive bem. Vivo uma situação... Por que voltar pra Terezina? Por que voltar pra Terezina, né? Em 2011, foi que começou a vir esse pensamento. Esse pensamento começou a vir com a idade. Eu tava com 29. Mas novo, pô. É, novo. Até com 40 eu tô novo, né? Que o problema é o circo, né? É o que você viveu desde o início. Isso. E também o artista Cicêncio, o acróbata, ele tem uma validade parecida com... De futebol. Com a do jogador de futebol. Quando é que o cara fica velho pra Cicêncio? Depende muito de pessoa pra pessoa. Mas em média é 35. 35 a pessoa já... Tá caindo o outro. Já tem... Já não rende muito, né? É. Tem caras que chegam até 40 bem, né? Mas se você trabalhar, por exemplo, se você jogar num time, ou se você trabalhar... Se o que você fizer exigir muito do seu corpo, é natural que você vá... É natural. Que você vá ter lesões, né? Eu tinha muito... Quem trabalha muito com futebol até 40... Eu conheço bons jogadores ainda hoje, que trabalham até os 41. Os caras nunca beberam, nunca fizeram isso, aquilo. Um Zé Roberto da Silva que é focado, focado assim. É um em um milhão. Um em um milhão, exatamente. E num circo da mesma maneira. E era uma coisa que eu já sabia desde o início. Então eu falava, pô, eu vou ter que ser focado. Eu vou ter que fazer a administração e a gestão da minha vida. Porque depois, né? O que que eu vou fazer? E aí foi quando você... Vou voltar. E aí eu completei 29 anos. Eu falei, caramba, tô perto dos 30, né? Porra! Tá velha! Tô perto dos 30, né? Tá perto de acabar. Já tava com a graninha guardadinha? Tava. Desde o começo. Eu sempre tive esse negócio de barra do colchão. Em que ano? Desde quando eu era criança. Não, mas em que ano que tu voltou pra Terezinha? Eu voltei em novembro de 2015. Então a gente tem aí... Quase seis anos. Seis anos. Mas veio com a graninha boa. Vim, vim. Dava pra... Dava pra comer. Você preparou pra isso, né? Me preparei, me organizei. Foi um cuidado que eu tive. Você e sua esposa, né? É. Foi um cuidado que a gente teve, né? Pra... E detalhe. Eu me dei conta. Chegou aos 29 anos. Que parecia que nunca ia acabar. Tinha hora que... Até eu era ridicularizado pelos amigos. Ah, tá um monte de vaca, né? Pô, estamos ganhando dinheiro aqui. Eu falei, cara... Até quando, né? Vai lá e gasta. Vai e gasta o teu aí. Né? Eu vou me organizar. Aí eu completei 30. Eu falei, caramba. Só que eu tava bem ainda. Não, acho que vai dar pra ir mais um tempinho, né? Acho que eu vou chegar até os 40. O Adra se machucou. Em 2012. Quebrou... O urso. Quebrou... É. Quebrou um urso. Agora eu esqueci o meu nome do urso que ele quebrou. Eu passei... Três meses. Só eu e minha esposa. Aí aquilo ali já forçou... A carcaça. Entendeu? Aí em 2013, ele machucou de novo. Ele se recuperou. Voltando a trabalhar o nosso número normal. Em 2013, ele se machucou mais uma vez. Machucou um tendão na parte... Aqui do ombro. Posterior do ombro. Mais três meses. E de novo, quem tava lá... Eu. Né? Pra... Segurar. Segurar a peteca. Lá mais lesão, sabe? Tipo, não dava tempo descansar. Porque era eu, minha esposa, minha esposa e eu e...